olá pessoal tudo bem eu sou o sérgio do canal sérgio abelhas jandaíras pessoal abelhas jandaíras para quem não conhece é uma abelha sf sem ferrão e vou aqui mostrar para vocês mais uma espécie pessoal olha o tamanho aqui isso aqui é uma abelhinha tá certo tem aqui ó aqui eu chamo essa abelhinha pessoal na minha região de lambiólio cearense tá certo é uma abelhinha muito pequena ela tem aproximadamente um milímetro e meio de tamanho essas são suas crias e seus alimentos aqui ó o potinho de alimento é muito pequenininha você consegue dar aqui um zoom vamos chamar de perto olha isso gente que abelhinha pequena é uma abelhinha dessa eu creio que tem aproximadamente um milímetro e meio né eu tenho assim uma noção de milímetro no trabalho com marcenaria eu consigo distinguir bem o milímetro né eu consigo ter uma noção então tá aí pessoal essa é a lambiólio cearense segundo informações ela é menor do que a lambiólio do sul olha gente dá para ver as cria abelhinha show show mesmo ali uma nutriz não consigo ver a operária gente a operária é muito pequena a rainha é muito pequena essa espécie é muito pequena mesmo olha os potes de alimentos são bonitos né ó você vê que tem uns potinhos assim uma cor de vinho uma cor alaranjada né é legal demais show é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês mostrando as abelhinhas sem ferrão aqui na minha região pessoal o estado do ceará né aqui é é um distrito bacumichá a cento e trinta quilômetros de fortaleza capital distrito do município de trairi e eu tenho aqui essas abelhinhas lambiólios lambiólios cearense que eu chamo tá certo não vou poder elas a gente chama esse nome aqui e ela faz caixinha de uva ó os filhos dela são caixinha de uva show mesmo muito linda não tô conseguindo ver a rainha mas ela tá muito bem com certeza essa aqui é a postura recente da rainha e ela tá muito show aí são nutrizes viu essas maiorzinhas são nutrizes ela é muito pequena tem um milímetro e meio eu dei aqui um zoom no celular né e ficou a imagem grande mas é isso aí ó a nossa abelhinha lambiólios cearense show muito linda